Cara do bigode. Já tem o feat com o homem. Já tem, né? É louco. O moleque é... Mas lançou já? Nossa, faz tempo, né? Ainda era nem estourado aí, não era? É, entendeu? Eu lembro. Não é querendo nem pá, assim, ó. Porque... Ele gosta de você. Tipo, antes do moleque estourar, tchau. Eu tenho autonomia e sensatez pra falar que o único mano que pulou na bala de gravar com o mano foi eu, tchau. Verdade. Não é querendo pá, não, mano. Pode puxar o fundamento aí. Antes do moleque estourar, ninguém gravou com o moleque, tchau. Eu pulei na bala e gravei, não em cima de nada, em cima, tipo, da pureza do moleque. Ali é o ouvido. Mas são amigos ainda, até hoje? Não, somos, tá ligado? Nós não tá, tipo, papo reto, vou mandar o papo mesmo. Próximo igual antes, mas também entendo, mano. O moleque tá na correria dele, tá no auge dele, deixa ele viver o momento dele, tá ligado? Pode desfrutar, né? É, tá ligado, mano? Tempo ao tempo, tipo... Da hora, fico feliz pelo moleque saber que de alguma... Você ainda tá com o Márcio também? Hã? O Márcio, não é? O Márcio tem parte minha. É. Ele também. É. Tanto que, tipo, mano, tipo, eu, tipo... Ele tá com o Márcio, tem um dedo meu ali, tá ligado, mano? E, tipo, eu já conheço o Daniel de Emiliano, tá ligado? E ele falava, caralho, cuzão. Não é empresário, pá. Fala, mano, pular no Márcio. Porque o Márcio é um mano mil graus, tá ligado? O... Aquele mano ali é esse. A gente boa mesmo. Você é louco. Tipo, se hoje eu sou o Ramon, tipo, tem um dedo daquele mano ali, tá ligado? Papo reto, me ajudou pra caralho. Legal, gratidão. O Danilo, por isso que correu comigo no começo. Eu fui o primeiro MC dele, tá ligado? Sério? Eu achei que era o menor. Do Márcio. Não, primeiro MC do Márcio, mano. É que ele era de jogador de futebol, mano? Porque ele pôs de lado do Brás e correu assim comigo. Ele é empresário de jogador, o Márcio? Não. Eu achei que era. É, ele conhece uns mano que, tipo, que tá nesse meio, que tá nesse corre, tá ligado? Mas não... Mano, eu fico mó feliz, tá ligado? Você é louco. O Jacques, o moleque que me incentivou cantar, parça. Tipo, eu nem cantava, tá ligado? Hoje ele é produtor do Daniel. Então, tipo assim, o progresso do moleque é o progresso dos meus parceiros. E, tipo, o moleque não deixa de ser meu parceiro, tá ligado? Igual eu falei, tipo, ele tá no momento dele, na hora dele. E, tipo, deixa ele desfrutar, viver o que tem pra viver, tá ligado, mano? Se Deus proporciona, se Deus não proporciona pra nós o que não é de merecimento, tá ligado, mano? Se, tipo, se Deus deu a luz e cê tá naquele momento, é porque, tipo, cê merece, é isso, mano. Deixa o moleque viver, desfrutar e dá hora, cê é louco, satisfatório. Saber que de alguma forma, no pouco, se eu podia ajudar, é que seja pouco, não. Onde minha perna alcançou ali e eu pude tá presente, dá hora, caralho. Tá ligado? E você, Faria? Fique com o Daniel? Lógico. Top, né? O Daniel, antes de estourar, eu vi um vídeo do Daniel que me marcou até hoje, tá ligado? Roubaram a moto que ele tava usando, essa moto pra trabalhar, mas essa moto não era dele, tá ligado? Ele fez uma rifa lá, pá, né? Essa moto era do puto também. Certo que usava pra poder pagar a moto, porque ele tinha dinheiro assim. Aí, Pique, o... Os ratos foi, pôs a mão no bagulho, tá ligado? Porque nós já chamamos assim, tá ligado? O bandido nós conhece. Pique meteu a mão no bagulho e ele fez um vídeo, Pique, meio que chorando, tá ligado? Pique, caralho, devolve o bagulho, pá. Eu lembro disso aí. O bagulho é dos outros, pá, e pô, no bagulho não é nem meu. Então, Pique, assim, ver onde ele tá hoje serve como experiência pra mim e pra todos que vêm de onde ele veio, tá ligado? Então, Pique, eu vi um moleque chorar, hoje eu vejo ele sorrindo. Então, não tem pra que eu, Pique, eu vou ficar bravo porque o moleque tá sorrindo. Não tem nada a ver. Então, porque, assim, o que eu desejo pro moleque é só muita luz, mesmo vitória. Agora é a hora de eu chegar com os pés na porta e macho. Aí, fala pra você. Moleque desacreditado, tchau. Pode ir pá, o moleque quebrou barreira, chutou as portas e... Isso prova que o bagulho é louco, tchau. Também deu, não faz nada sem ser destino, né? Tudo é merecimento, né? E o sistema, o perfil do moleque, cara, o próprio sistema tira tatuagem, corrente, relógio, tá ligado? Verdade. Se nós pretos for usar um ouro, for usar qualquer bagulho, chegar nesse perfil, nós é tirado. Então, Pique, vê um favelado que hoje tem isso e tem um respeito em cima do que conquistou, pra nós é Pique, experiência. Se ele conseguiu, não vai conseguir e acabou.